Agora aquele momento, um minuto da sua atenção para ficar por dentro daquilo que aconteceu e acontece pelo Brasil e o mundo. Joga na tela. O relatório divulgado hoje pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com a Ocfri, a Organização Internacional para Migrações da ONU, estima que o número de vítimas de escravidão moderna atingiu no ano passado a marca de 50 milhões. O documento mostra que do total, 28 milhões de pessoas realizavam trabalhos forçados e 22 milhões estavam presas em casamentos forçados. A Ucrânia continua com a contra-ofensiva para retomar o controle de cidades ocupadas por tropas russas a leste e a nordeste do território e nas últimas 24 horas, mais de 20 vilarejos e cidades foram reconquistadas. Kiev também informou que os russos fizeram 18 ataques com mísseis e 39 ataques aéreos contra objetivos civis em toda a Ucrânia ontem, atingindo mais de 30 vilarejos. O rei Charles III, acompanhado por seus três irmãos, liderou hoje a procissão que levou o caixão de Elizabeth II até a Catedral de St. Giles, em Indiburgo, capital da Escócia, onde os britânicos começaram a se despedir de sua rainha. O rei também realizou seu primeiro discurso no parlamento britânico, acompanhado pela rainha consorte Camilla, e agradeceu a todos pelas mensagens. Legenda Adriana Zanotto